Na tarde de ontem, representantes da assistência social dos municípios e primeiras-damas da MESC participaram de uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Regional para discutir sobre o evento que acontece no próximo dia 29, chamado Mulher Sem Violência. A coordenadora estadual da mulher, Jane Guizo, veio pedir a participação de toda a região. Grande evento, o Governo do Estado de Santa Catarina, junto com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nós estamos, através das duas SDRs, da SDR de Araranguá e de Cristiúma, estamos preparando um evento, sim, de Mulher Viver Sem Violência no Estado de Santa Catarina. Esse evento é como se fosse uma sacudida com todas as lideranças e as nossas mulheres para zerarmos a violência contra a mulher aqui no nosso Estado. O evento contará com importantes palestras e servirá de alerta para a violência contra a mulher em todo o Estado. No dia 29 de novembro, no CTG Pedro Raimundo, aqui pertinho, na divisa, no meio de Araranguá e Cristiúma, e a partir das 8h30 da manhã, e nós vamos ter almoço é grátis, as SDRs são as que fazem a junção disso tudo, qualquer mulher interessada pode vir ter essa informação nas SDRs, tanto as de Araranguá, aqui da região de Araranguá, quanto as de Cristiúma, da região de Cristiúma, e é preciso que, a única coisa que os municípios vão ter que fazer é fazer o transporte, o resto é tudo grátis, é apenas uma sacudida, é um momento, é um dia da mulher aqui do extremo sul de Santa Catarina. Os números, em geral, no Estado não assustam. Algumas regiões é que apresentam um número bastante alto de violência contra a mulher, explica a Jane. Assim, coisas conflitantes. O Estado é o 25º no ranking nacional, não é considerado um dos mais violentos, mas existem dados que nos assustam. Eles se são, por exemplo, existem cinco regiões no Estado que são consideradas entre as 100 mais violentas do Brasil. Lá já é a 17ª, mais violenta do Brasil. Depois vem Mafra, depois Cristiúma e Adjacente. Quando eu falo no município, não é o município, é o entorno do município. E depois Balneário Camboriú e Chapecó. A Jane também explica que na região sul, os índices de suicídio preocupam. E tem algumas coisas que nos assustam, por exemplo, a mulher aqui, a incidência de suicídio nessa região sul é muito grande com as mulheres. Então isso mostra o quê? Que ela não extravasa, que ela não solta, que ela não fala, que ela não briga, ela engole a violência. E a violência não é apenas aquela de apanhar, de sofrer uma violência física. Ela pode ser uma violência moral, uma violência de todo tipo, que possa sentir que está sofrendo, que está sendo coagida, que está sendo cerceada com a liberdade. Então essa é a nossa luta. E a partir dos nossos direitos nós passamos a ter deveres. E a mulher precisa sim ser cidadã de fato e de direito.